A cascavel é uma cobra venenosa que é encontrada principalmente nas Américas do Norte e do Sul. Ela é conhecida por seu chocalho distintivo localizado na extremidade da cauda, que é formado por segmentos córneos ocos que produzem um som característico quando a cobra vibra sua cauda. As cascaveis variam em tamanho, mas geralmente crescem de 1 a 1,5 metros de comprimento. Elas têm uma cabeça triangular e uma cor marrom avermelhada ou cinza com manchas escuras em forma de diamante ou sela nas costas. O ventre é geralmente amarelo pálido. A cascavel é uma cobra venenosa que possui um veneno altamente tóxico que pode causar sérias complicações de saúde, como danos nos tecidos, coagulação sanguínea normal e problemas respiratórios. A mordida de cascavel pode ser fatal se não for tratada imediatamente. As cascaveis são encontradas em uma variedade de habitats, como florestas, desertos, pradarias e áreas montanhosas. Elas são ativas principalmente durante o dia e se alimentam de pequenos mamíferos, aves e outros répteis. Embora as cascaveis sejam venenosas e potencialmente perigosas para os seres humanos, elas têm um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de roedores, por exemplo. Se você se encontrar em uma área onde as cascaveis são comuns, é importante tomar precauções para evitar encontros com essas cobras, como andar com sapatos fechados, não colocar as mãos em buracos ou fendas, e manter uma distância segura. Se você for mordido por uma cascavel, procure atendimento médico imediatamente.